Oi, eu sou Sabrina Sicarelli do Jornal de Lavras e hoje eu estou na primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Lavras conversando com o novo delegado regional, ele que acaba de assumir a delegacia e vai falar um pouquinho pra gente sobre o trabalho dele aqui. Tudo bem, doutor Tiago? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Sabrina. É um prazer recebê-los aqui na Delegacia Regional pra que a gente possa conversar um pouco sobre os trabalhos da Polícia Civil de Minas Gerais. Então o senhor acaba de assumir, qual o planejamento que o senhor tem aqui pra Delegacia Regional de Lavras? Bom, a gente chega assumindo aí no lugar do doutor Josias, que efetua um excelente trabalho organizando toda a parte da delegacia, rendo minhas homenagens ao colega e agora podemos aí focar efetivamente no trabalho operacional, que é o trabalho mais afeto à minha pessoa. Eu sempre fui um delegado extremamente operacional, o pessoal do Jornal de Lavras já me conhece dos tempos em que eu fui delegado de perdões, passei 10 anos aqui subordinado à Delegacia Regional de Lavras e agora eu retorno com o chefe tentando manter aí a mesma linha de trabalho que a gente já vinha fazendo em perdões que é partir pra cima da criminalidade. E o senhor já exerceu a função de delegado regional em outra delegacia regional? Sim, na verdade essa é a minha terceira delegacia, como no cargo de delegado regional. Então passei, saí de perdões, onde eu fiquei 10 anos, como já falei, em seguida a convite da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, acabei assumindo a Delegacia Regional de Paracatu, uma cidade que muito bem me acolheu, porém o meu período por lá foi curto, apenas um ano, é uma cidade muito distante que complicava um pouco, já visto que eu queria expandir a minha família. Existiu um processo seletivo dentro da Polícia Civil, o primeiro processo seletivo pra seleção de delegados regionais do qual eu participei, me candidatando a ser delegado regional de Formiga, fui aprovado e em Formiga permaneci 3 anos. Em seguida, eu já estava no município de Lavras, em seguida resolvi trilhar um caminho que a Polícia Civil estava buscando aí, que é a questão da investigação de ativos financeiros. e houve a criação de diversos laboratórios de lavagem de dinheiro em várias cidades de Minas. E aí eu fui convidado pelo Dr. Jonas para participar dessa iniciativa e acabei aceitando. E após um ano, já visto o encerramento do prazo do Dr. Josias, que são 5 anos do prazo máximo que um delegado regional pode permanecer à frente da delegacia, fizemos aí uma troca. Ele foi para o meu lugar, para que a iniciativa do laboratório não se encerre e nós estamos aqui agora à frente da delegacia regional. E como o senhor mesmo já mencionou, que é conhecido como delegado operacional, o que a delegacia de Lavras tem a ganhar, que característica do senhor mesmo? Na verdade, não é um modelo novo, né? A questão é que a gente pode, a partir do momento que a gente chega numa delegacia extremamente organizada na parte administrativa, a gente pode focar efetivamente no que é responsabilidade da Polícia Civil. Que são as investigações policiais. Então, a partir das investigações qualificadas, bem feitas, a parte operacional vai se sobressair. Nada mais é do que o resultado final do bom trabalho de Polícia Judiciária feito. Obviamente, contamos com a colaboração dos nossos parceiros do Ministério Público e do Judiciário para que defiram as medidas que a gente pede, para que a gente possa realmente ir para cima da criminalidade e tornar, na verdade, tornar não, é manter Lavras como uma das cidades mais seguras de Minas Gerais. Vou falar um pouquinho nisso. O senhor já tem aí uma experiência aqui na região, né? Que ficou muito tempo em perdões e já foi delegado regional de outras regionais. Tem alguma característica específica aqui da nossa delegacia, como a questão de baixa criminalidade e outras? É, tal qual Formiga, Lavras é uma cidade com um perfil de baixa criminalidade violenta. Diferente de Paracatu, uma cidade fronteiriça com o estado de Goiás, fronteiriça com o estado de Brasília, em que nós tínhamos uma criminalidade violenta muito alta. É o índice, a taxa de homicídios muito elevada. Mas, a gente sabe muito bem que se relaxarmos com relação às investigações e ao controle da criminalidade, a gente pode ver, infelizmente, Lavras sair dessa regularidade criminal. Então, temos taxas baixas? Temos. Mas temos que nos manter sempre vigilantes. É uma pergunta bem pessoal, assim, que eu quero saber a opinião do senhor, mas que realmente interessa a população. A questão da minoridade, eu queria saber a opinião pessoal do senhor. Como que isso interfere na questão da criminalidade? Se o senhor acredita que, se diminuir a minoridade, isso melhoraria? O que a gente vê, na verdade, é criminosos de carreira, maiores de idade, utilizando da personalidade ainda não completa dos menores para cometer delitos. Então, a gente repara no espectro de criminalidade que, realmente, quando existe um crime violento, em regra, os menores são utilizados. Normalmente, não são os mentores. São associados a alguém que já tem um histórico criminal e que os leva a cometer tal delito. A situação carcerária no Brasil não é das melhores. Então, a política de encarceramento talvez não seja a melhor. Mas a gente não pode ser hipócrita de falar que a falta de rigidez com relação ao comportamento dos menores realmente influencia, e muito, para o aumento da criminalidade. A questão é de comunicação com a imprensa. A gente sabe que o senhor fez um trabalho magnífico lá em Formiga. E eu queria saber sobre essa questão aqui também, o senhor está aberto, de portas abertas para a imprensa. Então, aqui, uma das primeiras medidas que a gente tomou nesse pequeno prazo que chegou foi criar uma assessoria de comunicação própria da delegacia regional. Eu acredito que, na verdade, a divulgação da informação nada mais é do que eu estou prestando contas do meu serviço para o cidadão. Não é para causar furor, temor ou qualquer tipo de coisa. É para que o cidadão tenha certeza de que a polícia realmente está trabalhando. Se a veiculação da informação é de um bom serviço prestado pela polícia, ou seja, que indivíduos que deveriam ser encarcerados foram encarcerados, se os problemas que haviam com relação aos serviços prestados na área administrativa da polícia judiciária foram solucionados, eu acredito que nada mais é do que expor que um bom trabalho está sendo realizado. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, para a população que vai assistir, que a gente tem aí, eu acho que acredito que pelos cinco anos, né? Cinco anos. De gestão aqui do delegado Tiago. Então, para as pessoas poderem ouvir o senhor, o que o senhor tem a dizer. Só falo para as pessoas de Lavras que nós estamos aqui assumindo a delegacia regional com um compromisso com o cidadão. As portas estão sempre abertas, o cidadão pode nos procurar aqui na delegacia regional, sempre será bem recebido. E, para os criminosos, eu só dou um recado. Cuidado que eu estou chegando. www.jornaldelavras.com.br A informação a um clique de você. A informação a um clique de você.